Na nona geração, com uma lista interminável de criaturas incríveis e poderosas, é fácil se deixar levar pela emoção na busca pelo time perfeito. Mas vamos encarar a realidade. Nem todos os pokémon são estrelas brilhantes no calor da batalha. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nos confins mais obscuros da Pokédex e desvendar quem são os verdadeiros chorumes dessa geração. Prepare-se para encontrar os pokémon que só mesmo um treinador corajoso ou extremamente desavisado se aventuraria a usar. E sabe de uma coisa? Não vamos apenas apontar os dedos e rir dos coitados. Vamos dar a esses pokémon uma chance de brilhar. Estamos falando de montar uma equipe com esses tesouros e tentar encontrar uma utilidade para eles ao longo do jogo. Quem sabe eles não nos surpreendem e se tornam verdadeiros heróis nas batalhas de ginásio, na liga pokémon e até mesmo contra a temível Team Star. Ah, só um aviso. Trarei apenas os pokémon apresentados na nona geração. Então, não espere ver um Sanflora nesse time. E, é, ele estaria facilmente aqui. Ah, o Spydops. Um daqueles pokémon que parece ter saído diretamente de um pesadelo. Encontrá-lo pode ser uma experiência assustadora, especialmente quando ele surge sorrateiramente de arbustos sombrios. E olha que nem tô falando da sua aparência. Tô falando mesmo do terror que são seus atributos e seu uso no geral. 92 de defesa e 86 de defesa especial pode parecer algo interessante para um pokémon de meio estágio. Mas Spydops é a última forma da linha evolutiva. Então, nada aqui pode melhorar. Pensar no tipo inseto para um pokémon defensivo é algo bem estranho para se levar em consideração na hora de montar um time. Levando uma surra para os rápidos tipos voadores, os potentes tipos fogo e... Com essa velocidade, esmagar esse inseto com uma pedra é tarefa fácil. O único ponto positivo que posso falar desse pokémon é que sua evolução acontece bem cedo, logo no nível 15. Spydops não pode aprender nenhum movimento que eleve seus números durante o combate. Então, ficará pra sempre como essa porcaria, ocupando um espaço valioso na sua equipe. Calma, calma. Vamos tentar trazer alguma utilidade para essa miserável aranha. Bug Bite. Até poder trocar por Lich Life, que servirá bem para tentar manter esse pokémon em pé. Sucker Punch. Sim, coloquei um Egg Move nessa jossa. Precisamos de algum movimento de alta prioridade. Poderia ter colocado o First Impression, mas seu efeito é limitado apenas ao primeiro turno. Então, Sucker Punch será essencial. Toxic Spikes. Monte em seu Coridon ou Miridon e corra rápido atrás dessa TM. Stick Web. Que diminuirá a velocidade do pokémon que entrar no campo de batalha. Spydops pode ser útil contra o Bracios. O segundo ginásio do jogo, tomando muito cuidado com seu Sudwudo. E contra Tulip. Nessa batalha, tente preparar o campo com seus movimentos e será bem recompensado. Na verdade, nem tanto. O Ugthrill é tipo aquele amigo que você convida para sair porque acha que vai ser divertido, mas acaba sendo mais um estorvo do que qualquer outra coisa. Como pode um pokémon com 120 de velocidade e 100 de ataque ser tão ruim? Hein, Miguezord? Você só pode estar maluco. Se não acredita em mim, teste por sua conta própria e volte para falar seus resultados. Suas estatísticas defensivas são horríveis. Ainda mais quando olhamos para seu HP de imprestáveis 35 pontos base. Apesar de sua habilidade Ghoulway diminuir a velocidade dos pokémon adversários, eles sempre podem trocar ou simplesmente não se importam de enfrentar diretamente esse pokémon, que dificilmente resistirá ao primeiro movimento do seu adversário. O Ugthrill é facilmente superado por qualquer aquático encontrado na região de Paldeia, onde sua real utilidade está em preparar o campo com o Rain Dance para que seu próximo aliado aproveite dessa situação. Para ser um pokémon tão descartável, Wiglet evolui relativamente tarde, apenas no nível 26. E como fazer bom uso desse elemento? Na minha opinião, da seguinte forma. Rain Dance, para preparar o campo para um próximo aliado que trarei nessa equipe. Mas se conseguiu resistir ao golpe de seu oponente, poderá dar hits únicos com seu Triple Dive ou Liquidation. Na hora de escolher seus movimentos, podemos lembrar de quão ruim é também a sua Move Pool, ficando difícil de escolher seus golpes. Mas pensando nos desafios que terá que enfrentar, Stomping Tantrum, golpe do tipo terrestre, com 75 pontos de poder base e... Trove Shot. Com esses movimentos, será bom em trazer a chuva para te ajudar na batalha contra a Mila. Boa sorte. Oinkoloin. É o único pokémon com diferenças de gênero que aprende os mesmos movimentos em níveis diferentes. E o que isso significa na prática? Não muita coisa. Pokémons do tipo normal precisam se destacar de alguma forma para garantir um espaço na sua equipe. E esses porcos não conseguem se destacar de nenhuma forma. Não importa o gênero do seu Oinkoloin. Você enfrentará o mesmo problema com ambos. Se quiser um poder ofensivo mais eficaz, escolha um macho. Se quiser um que possa segurar um pouco mais golpes especiais, a fêmea é a ideal. Esses mamíferos normais de rotas iniciais são extremamente dependentes de TMs. E oinkoloin faz jus a essa necessidade, pois os golpes que aprende por level up são totalmente descartáveis. Em geral, o repertório de movimentos é abaixo da média. O tipo normal puro é desvantajoso e não proporciona um bônus significativo aos ataques do tipo normal. Comparado a outros pokémon, ele simplesmente não consegue se destacar em nenhum papel particular. Blissey e até mesmo o modesto Dunsparcy superam suas habilidades defensivas como representantes do tipo normal. Enquanto Mousehold oferece uma mistura mais cativante de ataques ofensivos e habilidades de suporte. Lechonk é outro pokémon desse time ao alcançar sua evolução de forma antecipada, te ajudando mais nas batalhas que deverá enfrentar. Mesmo que sua lista de movimentos seja deficiente, poderá manter Play Rough como golpe de cobertura bem útil por aqui. Body Slam. War Cup. As resistências do porcão deixarão que eleve seu poder ofensível um turno aqui ou outro ali. E fecha a build com Body Press, do tipo lutador. Oinkoloin é um dos piores coringas encontrados em pokémon graças a sua limitada lista de movimentos. Antes de continuar, quero pedir para que se inscreva no canal. Posto dois vídeos por semana com análises de pokémons, times completos e até gameplays com os mais diversos desafios. E se estiver gostando, não esqueça de dar aquela curtida. Vai ajudar com que o vídeo chegue a mais pessoas, fazendo com que o canal cresça ainda mais. Skolkabili é um lixo e não é pouco. Vamos ser bem objetivos, fazendo uma comparação com um pokémon mais antigo e que pode ser encontrado também na região de Paldeia. Staraptor. Skolkabili faz basicamente tudo o que Staraptor faz. Só que pior, não se sai melhor em absolutamente nada. HP? Menor que o de Staraptor. Ataques? Menores que Staraptor. Defesas? Menores que Staraptor e que já nem eram tão boas assim. E a velocidade... bom, é isso. E eu não tô sendo nada injusto fazendo essa comparação, pois ambos também dividem Intimidate como habilidade, que pode diminuir a ofensiva do seu oponente. E eu juro que tentei bastante buscar algo de positivo nesse pokémon e eu falhei. Ele ainda pode ter a habilidade Rustle, que eleva em 50% seu ataque, porém diminui sua precisão de movimentos físicos em 20%. Um número muito significativo. Negativamente, claro. Não vou mais me alongar sobre esse pokémon. Vamos logo pra sua lista de movimentos. Facade. Se de alguma forma conseguir um Skolkabili com a habilidade Guts, terá bons danos consideráveis. Brave Bird. Talvez seu movimento mais útil. Não por causar bons danos, mas sim por receber danos de recuo consideráveis e fazer seu papagaio cair logo pra não usá-lo novamente nessa batalha. E se tiver pena, U-Turn. Para tirá-lo da batalha e não ter que usar esse monte de estrume. E finalize com Tail Wind. Assim, pelo menos seu time terá o dobro de velocidade por 5 turnos. Chega, chega. Não quero mais falar desse pokémon. Ele só traz desgosto. As próximas duas entradas são escolhas de piores bem pessoais. Vocês podem achar bons de alguma forma. Mas jogar com eles foi uma decepção tremenda. Toad Scruel. Quando vi todo Scruel, pela primeira vez, foi amor à primeira vista. E eu precisava tê-lo em meu primeiro time de pokémon Violet. E assim o fiz. Porém, foi um péssimo relacionamento. Sua habilidade, Mycelion Might, faz com que absolutamente todos os movimentos de status sejam usados sempre por último na batalha. Não importa o movimento de status. Quer elevar seu ataque especial com Growth? Vai fazer isso por último. Quer usar Spore? Vai fazer isso depois que seu oponente atacou. Isso fica ainda mais frustrante quando vemos que sua velocidade é absolutamente incrível. 100 pontos. Combinados com 120 de defesa especial e 80 de ataque especial. Tudo certo para usar o seu Growth com tranquilidade. Mas Mycelion Might tá lá pra te atrapalhar. Parece que foi uma habilidade criada exatamente para nerfar o movimento Spore. Que tem precisão praticamente garantida. O poder do Mycelion tem apenas um ponto positivo. Esses movimentos de status não serão impedidos pela habilidade do alvo. Como por exemplo, Soundproof não poderá evitar o movimento Screech. Não sei ainda até que ponto isso é uma vantagem de fato. Já que as possibilidades são ínfimas. Toad's Cruel tinha muito potencial para ser um dos melhores Pokémon da geração. Mas sua habilidade impede que isso aconteça e faça ficar no Hall dos piores. Para seus movimentos, fique com Giga Drain pra causar dano e sugar a vida do seu oponente. Earth Power, ótimo stab pra esse shiitake ambulante. Sledge Bomb, para um dano de cobertura. E Spore, mesmo tendo prioridade nula, ainda é Spore. E poderá fazer seu oponente dormir. Ainda falta um. A região de Paldeia trouxe ótimos Pokémon que completarão de forma eficaz o seu time. E fazer uma lista de piores por aqui é extremamente difícil. Mas trouxe esse que pra mim não traz nenhuma vantagem para seu time. Talvez em dois momentos do jogo. Fora isso, é completamente descartável. Belly Bolt. Mais uma escolha pessoal. Eu simplesmente detesto Pokémons elétricos com baixas velocidades. E o sapo elétrico tem apenas 45 pontos nesse atributo. Suas resistências podem compensar esse déficit? Sim. Até porque elétricos tem apenas uma fraqueza. Aos tipos terrestres. E resistência a voadores, metálicos e elétricos. Se tivesse feito sua estreia na região de Hoenn. Talvez eu tivesse uma opinião diferente desse Pokémon. Mas como seu uso em Paldeia é limitado. Trouxe aqui para o time de piores. Electromorfoses ou Static. São duas boas habilidades. Sendo que uma eleva o poder de movimentos elétricos quando atingido. E a outra pode paralisar seu oponente quando o sapão for atacado. Antes havia dito que o Wugthrill ajudaria um Pokémon dessa equipe com seu Rang Dance. E esse Pokémon é exatamente Belly Bolt. Para aproveitar da chuva, fique com os seguintes movimentos. Thunder, que terá precisão garantida. Weather Ball, que durante as chuvas terá seu tipo alterado para a água. Ampliando suas opções super efetivas. E ainda poderá se aproveitar em dias ensolarados mudando para o tipo fogo. E sério, o Weather Ball será muito bem-vindo. Compensando em muito a tristeza que é a movie pool desse anfíbio. Não aprende praticamente nada que seja útil ou diferente de golpes elétricos. Confuse Ray pode te ajudar. Mas prefiro que Light Screen e Reflect estejam equipados para trazer um suporte para o time. E suporte é o que essa equipe mais precisa. Sua eficácia será provada apenas contra um líder de ginásio e um membro da Elite 4. De resto, o que vier é lucro. Spy Dobs, Wugthrill, Oinkoloin, Squawkabilly, Toadscrewal e Belly Bolt. É pra mim o pior time que você poderá montar usando apenas os pokémons apresentados na nona geração. Dois deles são entradas pessoais e tenho certeza que muitos discordarão. E por isso, não deixe de dizer nos comentários quais alterações faria. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.